Fala galera! Hoje vamos ter o que? Vamos ter um Boteco unboxing! De novo! Com o Bear Flakes nº 7 Pô, o pessoal pediu muito o unboxing de novo Mentira, ninguém pediu não Vou seguir uma das coisas que está aqui dentro Olha! Vou dar uma dica Pornografia Cervejeira Ta aí rolando Pornografia Cara, quem segue lá meu Instagram Sabe que eu estou fazendo um escambo maneiro com a galera Principalmente com a galera aí do Beertube Pô, isso aqui foi o Ferreira Do Boteco do Ferreira Que mandou para mim uma cervejaria Mafiosa Lá de São Paulo e tal Pô, ela é até maneiríssima né cara Vocês estão vendo ela, é muito maneiro É o nome da cerveja Little Valley Eu acho que é uma homenagem lá para a cidade dela Na cervejaria que é Valinhos Valinhos? Valinhos Eu venho lá de Valinhos! Cara, é uma Saison Com adição de figo roxo Cara, é uma Saison bem maneira Muito fácil de beber Toro cólico padrão Pô, tem uma amargor legal cara, que fica na boca Mas misturado assim com esse frutado do figo Pô, que cerveja legal cara, muito interessante Cara, Ferreira, brigadão cara, cerveja maneira Gostinho Meu irmão, esse é um clube de assinaturas De tralha Coisas interessantes para cervejeiros Não só necessariamente garrafas de cerveja Um monte de coisa maneira, ó, tá lacradinha Essa aqui já é a sétima edição Tá fazendo o maior, está fazendo o maior suciaço entre os cervejeiros Se você não assina ainda Está marcando bobeira Vou deixar o link aí para vocês conhecerem o site Verem as edições anteriores Olha o meu vídeo aqui, meu irmão Eu digo que assina isso quando chega Felicidade total, curiosidade Porque é mystery box, ninguém sabe o que vem Entendeu? Então porra, meu irmão Ai, eu quero te dar uma coisa Já contei pra você Por que eu tenho essas cicatrizes Horrível, né? Me dá uma moral O que tem aqui O que tem aqui Logo de cara Logo de cara Porra, cara Adoro quando vem camisa Isso é uma coisa que eu gosto São camisas cervejeiras E aqui no Porro perfeito, será que eu conhecia a ItB Tem camisas foda, cara, na moral Vamos abrir aqui Olha aqui É, daí a gente via Pô, camisa maneira Pô, porque Eu falei, né, que a caixa aqui Ela não tem uma belga, então, pô, nada mais justo Que vem o quê? A camisa de Essa camisa, pra quem não entende Ela é uma homenagem A um grande figura belga Que é quem? Tá escrito aqui o nome dele, ó Darkali Darkali, ela Ele está no meio de nós agora O espírito de Darkali Está aqui conosco Vocês viram? Vocês viram que ele está aqui E o que que ele é? Isso é uma homenagem a ele, uma figura histórica que morreu E assombra a todos, que está sempre presente Em todos os bares, que é o quê? Ele era um cara que pedia, ele não comprava cerveja Ele pedia muito pros outros Então ele, ó, sempre tenta roubar um gole É quando ele vê Ele vai nos bares e fica tentando roubar o gole Das pessoas, então ele vem na cerveja e o espírito dele Vê aqui já assombrar Darkali, vê que as pessoas sempre jogam no chão Um golinho pro santo É para Darkali que sempre tenta roubar um gole Daqueles iniciais Não! Olha aqui o que que vem O que eu já mostrei na edição Na verdade, esse é diferente da edição anterior que eu falei Aqui ela era muito boa pra harmonizar Isso aqui, na verdade, é o quê? É um quebra-cabeça Se você conseguir terminar esse quebra-cabeça Ninguém sabe o formato que ele tem Provavelmente é um formato alongado Lembrando um torpedo Rígido e veiúdo como o quê? Uma garrafa de cerveja E se você... Se você conseguir matar o cabra-cabeça Tira uma foto Manda pro WhatsApp 011 14 06 Que você vai receber intelectualmente grátis Na sua casa Uma Frigidiet! Caraca, eu não lembro o nome de ninguém Mas lembro dessas porra, cara Como isso? Um suporte para você colocar a sua cerveja belga favorita Tá aqui Pronto, perfeito Dessa forma você pode expor Para todo mundo O seu amor Para a melhor artesanal belga do mundo Morte súbita é por quê? O pessoal fala Morte súbita e tal Não, por quê? Porque isso é o que vai acontecer Se você beber a ela envelhecida O que são esses daqui? Vou mostrar pra vocês Todo mundo pergunta Fica curioso Saber como é que se faz cerveja Ai, Raul Faz um vídeo sobre como é que faz cerveja Sobre produção de cerveja Não precisa, gente Quem não fez o curso É só utilizar isso aqui Isso é cerveja instantânea em pó Vou mostrar pra vocês como é que faz Olha só Pronto Do mesmo forma que já chegou na sua caixinha Ó Vamos botar aqui Pode ser água natural Não tem problema E a gente vai fazer uma start E você coloca dentro O seu chocolate E leva pra chadera Com o congelador, tá? Caraca Opa Dez minutinhos, hein? Vamos lá ver como é que ficou Uuuuh Pô, olha só que bonita, cara Ficou perfeito, cara Stout perfeitinho Com a espuma aí Dessa espuma de sabor É muito amor, né? A espuma de sabor Ó Caraca Aquele anoma tostado De café Hum, chocolate Que delícia, cara Hum, puta Bebida de malte Malte Energy drink O que é isso? Todo mundo sabe que o malte Ele é o quê? Ele é uma parada que energiza você Né? Você Você Que cara Vem aqui dentro Lá Significa o quê? Algo 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 Belo Algo Bonito Corne Significa As As Pétalas Da Rosa Então, porra É o quê? O que significa esse nome? A cerveja Mais tradicional Belga Olha só Isso é o quê, cara? Pô, isso aqui É muito legal o beer flick Nessa onda aí De porra De vírus Vírus chikungunya Né? De febre amarela Isso é muito legal Para espantar mosquito Na sua casa E, pô Você também pode usar Para espantar o quê? É Pessoas indesejáveis Né? Pessoas que você não quer Ler na sua casa E isso assusta na hora Ué, mas isso vai ficar aí? Isso que Ih E olha aqui, ó Viajante cervejeiro, cara O Edson Quem viu o último vídeo aí Eu falei dele É um cara sem senso de direção nenhum Fica perdido aí no Brasil inteiro Bebendo cerveja Ficando loucão E, ó, porra, cara Ele tá com um projeto maneiríssimo Vou deixar o link aí, cara Para participar do financiamento coletivo aí Do livro dele, cara Do caralho Eu já tô participando Porque, meu irmão Ele vai contar Eu já sei que ele vai contar As histórias mais sórdidas aí Que ele teve no Brasil inteiro, meu irmão Ó, eu sei de uma sinistra Que ele vai contar lá Eu vou falar que não Só vou dar uma dica pra vocês, ó Envolve ele Envolve um jegue manco Envolve um caminhoneiro eunuco E envolve uma vaca leiteira Às 3 horas da manhã Na BR-103 Vou falar mais nada Imagina a merda que deu Entra lá, cara Participa do financiamento Que é do caralho Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Espero que vocês tenham gostado do beer flakes Pô, dá um curtido aí Dá um comentário Assina o canal Assina o canal Comenta aí o que vocês acharam O que vocês mais gostaram Nessa caixa aí hoje, cara O que vocês mais gostaram No vídeo de hoje Vocês gostam de vídeo assim? De unboxing? Fala aí, cara Dá sua opinião, por favor Que é muito importante Valeu!